Já a letra R, nós vamos ter diferenças aqui. Quando o R está entre vogais, por exemplo, barato, caro, marido, é um R mais forte, eu diria, barato, barato, não. É um R mais tranquilo, barato, caro, marido, quando o R está entre vogais e é um R, é um som tranquilo, barato, caro, marido. Mas quando a consoante antes é igual também, mas quando tem uma consoante antes é igual também, desculpa, atrás, é um som bem suave. Estrela, trabalho, mas aqui está o porém, opa, eu acho que esqueci de um slide aqui, mas tudo bem, faço ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Quando tem dois R, é um som mais forte. Por exemplo, eu vou escrever aqui no chat ao vivo, prestem atenção. Carro, ro, 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 carro. Um carro, carro, caro. Aqui é a melhor frase possível. Eu tenho um carro, caro, carro. E cuidado, se você fala espanhol e você é da, vamos dizer, da América Central, cuidado com o R para não falar forte. Caro, rico, por exemplo. O R é mais suave no português. Carro, carro. Quando tem dois R's, ro, carro. Entende? Fácil ou difícil a letra R aqui, hein? Fácil ou difícil a letra R.